Pelo sinal da Santíssima Cruz, ele vai em Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis, acendei neles o fogo do Vosso amor, enviai o Vosso Espírito, que será criado e renovarei-se a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, que fazemos sempre de sua consolação, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendê-nos no combate, seja o nosso refúgio contra os embusolados do demônio. Subjulga-vos, Deus, instantaneamente os Vospedinhos e Vossa, Príncipe da Milícia Celeste, pelo poder divino prescritar em inferno a Satanás e a outros Espíritos maridos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Chagas abertas, Corações, Filho do Sangue de Cristo, está entre nós o perigo. Chagas abertas, Corações, Filho do Sangue de Cristo, está entre nós o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não esperam e não vos amam. Amém. A cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia, retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, proclamando mais uma vez essa palavra poderosa, essa palavra tão necessária num tempo tão mentiroso, né? O tempo que a mentira de Satanás contagiou o coração de muitos. Jesus nos diz no Evangelho que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém iria ao Pai a não ser por ele. Só que no tempo que a gente está, inventou-se várias formas de se ir a Deus, né? Várias propostas de salvação e a religião que hoje reina, a religião é importante de você fazer o bem, né? O importante é você ser feliz, né? A felicidade a todo pulso, uma felicidade entre aspas, né? Que as pessoas chegam, a gente está vendo um contexto de uma sociedade animalística, né? Porque as pessoas podem, eu posso amanhã levantar me imaginando que eu sou um porco, né? Aí eu vou lá num cirurgião plástico e mando ele fazer um narizinho de porco pra mim. É nesse nível de loucura que a gente está hoje. E aí de quem questionar que eu coloquei o nariz porco, né? Talvez a pessoa ser chamada de porcofóbico, né? Porque hoje você tentar mostrar a realidade, porque o que a gente está falando não é nada mais que a palavra de Deus que foi escrita há dois mil anos. Ah, mas existem as leis, né? Que a gente está debaixo de uma jurisdição dos homens. Mas pra nós, católicos, a lei que importa mesmo é a lei de Deus. É os dez mandamentos. Por mais que a gente está dentro de uma sociedade, a gente tem que cumprir as leis terrenas, mas o que vale é a lei de Deus. Porque se a lei de Deus vai lá e me diz assim, não adulterarás, eu não posso ter uma outra mulher. Porque a lei de Deus está me falando isso. Se a lei de Deus fala não matarás, eu não posso abortar, eu não posso usar métodos contraceptivos, eu não posso usar preservativo, porque ele está falando não matarás. Então vai ser uma lei de conveniência? Parece que as leis brasileiras só valem pra uma classe, geralmente pros mais pobres, pros mais ricos não valem, né? A lei de Deus é imutável. Não tem como eu falar assim, ah, não, agora, vamos supor que se eu fosse um papa, né? Ah, não, aí eu agora, o papa Antônio Emanuel, estou extintuindo que vou fazer uma edição na lei de Deus, eles inventam os termos, né? O interessante desse tempo mentiroso que a gente está, que eles inventam os termos bonitos, né? Se é que dá pra falar que é bonito, né? Que vem aborto legal. Aborto legal. Então, ou seja, assim, ah, você pode matar legalmente. Tipo assim, a mesma coisa, pegar um revólver e falar assim, não, agora eu vou dar um tiro legal aqui no meu filho, na minha esposa. É um assassinato legal. É isso. Aí parece aquelas... Porque, assim, eu não sei, eu não sei o que é pior, a pessoa que executa um crime desse, ou a pessoa que vai lhe dar notícia num jornal, igual esses que tem da Globo, e vai ali com a cara lavada, falar, e ela que teve o direito à vida, né? O incrível é que a mãe dessa pessoa não abortou. E é só por isso que ela está ali falando uma atrocidade dessa. E a gente vive nesse contexto de cegueira. Porque as pessoas conseguem ver algumas situações dessas e ficar com a cara pálida, a cara de paisagem, e ninguém questiona. Ninguém questiona. A gente teve um padre essa semana que foi questionar aquele aborto que aconteceu, e ele, o que aconteceu? Tomou 10 mil reais de multa. Aí a gente pensa assim, ah, a diocese em que se eu deu. Não, a diocese não falou nada. Falou que não ia entrar nesse mérito pessoal. Mas a questão não é entrar para defender mérito pessoal, é defender a lei de Deus. É defender mandamento. Não é defender a pessoa individual do padre ali não, minha gente. É defender o mandamento de Deus. Mandamento, leis de Deus que muitos padeceram por causa da lei de Deus. A gente tem um exemplo de São Lourenço, que foi mártire, Santo Estevão, São Pedro, São Paulo. Tantos apóstolos pagaram preço por ser de Deus. Mas aí a igreja não fala nada. Engraçado, né? A diocese não fala nada. O Vaticano, no ano passado, recolheu o dinheiro de todas as dioceses. Então é com medo de falar alguma coisa e tomar uma reprimenda lá do Vaticano? Não sei. Eu só sei, gente, que a gente vive num tempo absurdo, de absurdos. E hoje a gente vê uma mente embotada. As pessoas parecem que têm um problema cognitivo. A gente vem falando vários temas há muito tempo aqui, mas tem pessoas que não estão bem. A pessoa pensa, ah, o importante é que eu estou trabalhando, o importante é a minha família. E você acha, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, que você não tem telhado de vidro. Que o cocô não vai chegar aí na sua porta. Você acha que essa raça de víboras não vai atingir você. Com o seu empreguinho, você com sua familiezinha, que nada vai acontecer com você. Você que acredita no fantástico mundo da TV. Fantástico mundo da Globo. Que vai ali, te joga um tanto de... Não estou falando, estou dando um exemplo dessas... Porque aqui é famoso no Brasil, mas tudo está contaminado, gente. O artistazinho famoso que você assiste lá, ele só está ali naquele grau de sucesso, porque muitos deles têm pacto com Satanás. E são palavras duras. E aí é a grande dificuldade, quando a gente vai falar de cegueira espiritual. Porque eu já estou naquela toada, como assim você vem falar que tal pessoa, olha, oh meu Deus. Ah, mas eu cresci sobre isso, escutando isso, cresci aprendendo isso, me ensinando. Então você cresceu numa grande mentira, meu irmão. Você cresceu numa grande mentira, meu irmão. Eu sei que é duro às vezes, é uma desconstrução. Mas se Jesus vem nos dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, o importante é eu encontrar a verdade. Porque se eu encontrei a verdade, eu encontrei a vida. De que adianta você ficar numa mentira? Numa ilusão, num faz de contas. E logo ali, você se defrontar com o quinto dos infernos. E, gente, não pense que o inferno vai ser solar. Mas a gente vai começar a viver esse inferno aqui de uma maneira mais forte. Porque é a última hora de Satanás, a última hora que foi concedida a ele tentar esse mundo. E ele vai utilizar tudo aquilo que ele tem. E lá em Mateus 6, se eu não me engano, versículo 24, fala que não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A gente até falou sobre dinheiro em outras lives aqui, mas a gente está chegando num tempo que vai haver uma grande quebradeira. E aqui eles se fiaram, porque Satanás não protege. Satanás é igual um kamikaze. Ele é a cobra que morde a própria cauda. Ele não vai salvar os seus. Ah, mas eu sou da maçonaria. Ah, eu estou numa sociedade secreta. Lá a gente se confronta. Gente, quando eu falo quebradeira, ele não vai poupar ninguém. Ninguém. O Satanás só te ajuda a fazer. E ele vai chegar o momento que ele está tirando a mão desses que se venderam por causa de dinheiro, por causa de fama. E agora, quando você se defrontar com a realidade, com a quebradeira econômica, pessoas que eram milionárias vão ficar pobres. Por isso Nossa Senhora sempre aparece pedindo a gente uma vida simples, a gente fazer penitência, porque ela sabia que esses tempos iam acontecer. E lá em Mateus 6, fala, não poder servir a Deus e ao dinheiro. Você amará um e odiará o outro. É o que acontece. E a gente vai chegar num tempo que até esses católicos, que se diziam católicos, na hora que ficar sem dinheiro, ou para me voltar a ter dinheiro, ou vou ter que fazer tal coisa, eles vão, muitos deles vão ceder. Por não ter uma perspectiva natural, só ter essa perspectiva terrena. E a gente está chegando num grande momento de decisão dessa humanidade. É uma decisão muito simples. Eu vou jogar no time de Cristo ou no time do anticristo? Não tem meio termo, não tem assim, ah, eu vou ver, eu vou jogar cada hora com um colete para ver o que dá. Não, você vai ter que escolher um, um lado. O lado A ou o lado B. E qual vai ser a sua escolha? E tem até uma música que, principalmente, no momento como a gente escuta, né? Você vai permanecer fiel até o fim? A gente... É inevitável, às vezes, fazer o exemplo de São Lourenço, porque ele é muito forte, o exemplo dele. Caçado de um lado, os inimigos achando que ali ele ia ceder, ia voltar. Afinal, vira do outro. Porque aqui já está assado. Na expectativa ali, dele negar a Cristo, dele ceder, e ele viveu. E se quem até o fim fiel permanecer. E Satanás, ele vai oferecer as últimas bolotas, que é o dinheiro que ele mesmo criou para destruir, para acorrentar. Mas nós não podemos ceder. E contando que a providência dos eleitos, né? Tem até uma música que fala... Concedei o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Então, esse convívio dos eleitos só vai ser possível quando eu sonhar com o céu a todo tempo. Eu tenho que ter essa sede de céu. Eu não tenho que ter uma sede. Ah, eu quero ser um médico, um jornalista. Não que a gente não pode ter sede de sonho, mas a nossa sede nesse mundo tem que ser uma sede de céu. Gente, por aviso, não faltou. Eu estava até refletindo isso hoje, né? Se um dia eu for para o inferno, eu não vou poder reclamar de Deus em momento nenhum, porque Deus me avisou, Ele me mostrou. Olha, não faz isso. Olha, existe o inferno mesmo. E quantas vezes nós insistimos no caminho da ignorância? Tem aquelas pessoas que não acordaram, tem aquelas pessoas que acordaram em parte. Tem aquelas pessoas que acordaram, mas não querem sair da vida antiga. E tem aqueles que acordaram de forma definitiva. Fizeram a opção definitiva por Deus. E eu e você, meu irmão e minha irmã, nós vamos ter que fazer uma escolha. E essa escolha, ela vai nos trazer uma dor. Porque também fazer a vontade de Deus não é que dói, mas gera muitas vezes sacrifício. Chacota. Não entendimento. O primeiro reflexo é na sua própria casa. As pessoas não vão te entender. As pessoas não vão te entender. Elas vão achar que você está ficando doido. O inferno vai se levantar contra você. Uma vez que você se decide ali, seguir o caminho de Deus, fazer tudo certinho, não tenham dúvidas. O inferno vai se levantar contra você. Mas, nós não viemos para fazer a vontade do mundo. Nós viemos para fazer a vontade de Deus. Nós viemos para ser esses que permanecemos fiel até o fim. Não somos aqueles que foram chamados para ser covardes. Nós somos aqueles que foram chamados a ser outros Cristos. Nós que somos da Legião Acutis aqui, também a ser outros Carlos Acutis. Ou seja, a Legião é uma miríade de anjos. Uma miríade. é um esquadrão. E tenha certeza que a santidade do Carlos Acutis abala o inferno. Não tenha dúvida. A árvore a gente vê pelos frutos. E quantos frutos de santidade gerou já essa vocação? Quantas comunidades é inspiradas? Quantas missões foram fundadas? Quantos milagres já aconteceram? Através de um testemunho fiel da vida de um jovem. Mas ele podia ser mais velho também. Não era um problema. Tudo vai quando eu volto o meu coração para Deus. O que fala lá na carta de São Paulo aos filipenses, né? Não importa em qual grau eu tenha chegado, o importante é eu prosseguir decididamente. Eu não sei qual é o grau que você chegou, qual é o entendimento, mas hoje Deus te chama para prosseguir decididamente. Eu convido a você a pegar o seu Diário de Santa Faustina lá no número 370. Diário de Santa Faustina no número 370. Diário de Santa Faustina Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nesse mesmo dia, quando me encontrava na igreja, esperando para me confessar, vi os raios saindo do ostensório, espalhando-se por toda a igreja. Isso durou todo o tempo da cerimônia. Depois das bênçãos, os raios saíram para ambos os lados e novamente voltaram para o ostensório. Tinha um aspecto brilhante, transparente, como de um cristal. Jesus pedia a Jesus que se indignasse a acender o fogo do seu amor em todas as almas tíbeas. Sob esses raios, o coração se aquecerá, ainda que seja frio, como pedaço de gelo, ainda que seja duro como uma pedra. Se reduzirá a pó. Então, o Senhor, Ele nos chama a ser essas chamas incandescentes do seu amor. a ser esses testemunhos vivos da sua palavra. Na carta de São Paulo, em João, Ele se refere a Jesus como a luz. A luz que veio para tirar o mundo das trevas. E hoje, qual é a treva que você vê ao seu redor? Qual é a verdade que você vê ao seu redor e muitas pessoas não vê? Ou até mesmo aquilo que você reluta, mesmo muitas das vezes você sentindo que o que você está acreditando é um caminho falso? Qual é? O que você reluta? Talvez o seu relutar será contra o que você aprendeu lá na escola, porque talvez você vai ter que... Eu gastei tanto dinheiro com o diploma e eu aprendi sua mentira, mas a decisão... E Jesus, muitas das vezes, Ele utiliza o cego como exemplo. O cego à beira do caminho, esse outro cego que Jesus passa barro ali no olho dEle, e o barro tem significado também no sentido de somos filhos de Adão, ou seja, o mesmo pó que nós fomos criados é o mesmo que Deus utiliza para nos curar. Então, esse corpo nosso é um corpo transitório, é um corpo que... é um corpo passageiro, mas é um corpo glorioso. Eu glorifico a Cristo com o meu corpo? Qual tem sido a minha atitude? Eu tenho noção que o Espírito Santo, Ele habita dentro de mim? qual tem sido a minha atitude diante da proposta de Deus? Será que eu caminho na perdição? Eu caminho na mentira? Ou eu caminho seguindo Jesus, aquele que é caminho à verdade e à vida? Convido a você a pegar o seu texto, trazer o seu pedido de oração para a gente rezar nessa noite, como nós estamos precisando de oração, meus irmãos e minhas irmãs, nesse momento tão complicado, momento de guerra, momento de esfriamento da igreja, momento de apostasia, momento de fenômenos naturais, são tantas as situações que estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas a graça de Deus, ela nunca nos abandona, como é citado ali naquele ostensório, aqueles raios que saíam, assim como o sangue e a água que jogou do coração de Jesus como fonte de misericórdia. Então, Jesus se oferece como essa fonte de misericórdia que joga do tempo, que busca o tempo todo nos salvar, curar as feridas, ir em nossa busca. Então, vamos rezar, colocar todas aquelas pessoas que também estão nos hospitais, as pessoas que precisam de oração, rezar pelo mundo, rezar pela nossa igreja, rezar pela santidade, que Deus possa infundir um coração santo. Pai nosso que estás no céu santificado, seja vossa nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. Com nós de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus, Pai, todo poderoso. Creio em Jesus Cristo, o único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir, julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão de santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço, o corpo e o seio. A alma e a divindade do vosso direitíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue A alma e a divindade do gosto de Letíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro do mundo inteiro. Nessa dezena eu gostaria de colocar todas as famílias tão insidiadas pelo inimigo, como nos diz na aparição de Nossa Senhora Lúcia, em Fátima, ela diz que a última batalha de Satanás seria contra as famílias e nós vemos claramente essa luta, essa batalha, como inimigo ele não tem dado pré-gras. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa dezena eu gostaria de colocar todas as setas diabólicas que vêm para desviar os corações que vêm para envenenar a seta do inimigo. Que o Senhor Jesus venha desviar todos esses dardos inflamados do inimigo. Quantas destruições, quantos adultérios, Senhor, quanta fornicação, quantos pecados da imoralidade, nesse tempo que mais parece Sodoma e Gomorra. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o seio, alma e divindade do gosto e leitíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa dezena eu gostaria de colocar todas as pessoas que estão nos hospitais, que estão aguardando uma resposta de Deus, pessoas acamadas, os moribundos, aqueles que estão à espera de uma resposta de Deus, talvez para um descanso, talvez para um recomeço. O Senhor sabe de todas as coisas e eu te entrego todos esses filhos teus, ó Pai. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, alma e a divindade do gosto e de leitíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, Jesus, nós confiamos em vós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro Senhor Jesus, diante da sua misericórdia, diante da sua piedade sobre esse mundo E nós reafirmamos esse compromisso, esse vínculo amoroso contigo Mesmo num tempo de visões tão turvas, num momento de tempestade Nós proclamamos Senhor, você que confia em Jesus Jesus, eu confio em vós Viva Jesus Convido a você a pegar a sua palavra de Deus, a Santa Bíblia E abrir lá em... Lá em João no capítulo 9 João 9 João 9 Versículo 1 a 41 João 9 João 10 João 9 Lá em João 9 João 9 Nossa, eu estou apanhando a Bíblia hoje É o capítulo 9 inteiro Vamos lá Proclamação do Evangelho segundo João Glória a vós Senhor Nós vamos falar do cego de nascença Ao passar Jesus e um homem cego de nascença Eu decido lhe perguntar Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele pecou nem seus pais Mas é uma ofensão para que se manifeste nele as obras de Deus Enquanto é dia, cumpre fazermos as obras daquele que me enviou Venha a noite quando ninguém poderá trabalhar Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo Disse isso, cuspiu no chão e fez um pouco de lama Aplicou sobre os olhos do cego e disse Vai lavar-te na piscina de Siloé Que quer dizer enviado O cego foi, lavou e voltou enxergando Interrogatório do cego Os vizinhos que estavam acostumados a vê-lo Pois era mendigo, diziam Não é ele quem ficava sentando pedido Esmola, um gizinho Sim, é ele Outros afirmaram Não é ele que Não é ele, mas é alguém parecido com ele Ele, porém, dizia Sou eu mesmo Então me perguntaram Como se abriram os olhos? E respondeu O homem chamado Jesus fez lama Untou-me os olhos e disse Vai a Siloé e lava-te E fui e lavei-me e comecei a me perguntar Onde ele está? Ele respondeu Não sei Então levaram os fariseus Aquele que fora cego Ora, era sábado O dia em que Jesus havia feito lama E havia aberto os olhos Os fariseus, por sua vez, perguntaram ao homem Como começaram a enxergar Respondeu Ele pôs lama sobre os meus olhos E fui e lavei-me e agora vejo Alguns dos fariseus disseram Esse homem não vem de Deus Pois não observa o sábado Outros, no entanto, diziam Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles Voltaram a interrogar O que fora cego E tu dizes Daquele que te abriu os olhos É um profeta Respondeu ele Os judeus não acreditaram Que ele fora cego E tiveram começado a ver Enquanto não chamaram Os pais deles perguntaram Este é o vosso filho Que te dizeis nascido cego? Como é que ele está vendo? Os pais respondem Sabemos que este é o nosso filho Que nasceu cego Como agora está vendo Não o sabemos E quem lhe abriu os olhos Também pouco sabemos Perguntar a ele Tem idade Pode falar Sobre si mesmo Seus pais disseram isso Pois tinham medo dos judeus Pois já tinham Combinado Combinado expulsar Da sinagoga Quem confessa Que Jesus era Cristo Foi por isso Que os pais disseram Ele tem idade Perguntar a ele Os judeus Tornaram a chamar Ora O cego Disseram Dá glória a Deus Nós sabemos Que esse homem É um pecador Ele respondeu Se é pecador Não sei Sei que eu era cego Agora estou vendo E eles perguntaram O que é que ele te fez? Como ele te abriu os olhos Ele respondeu Já vos disse E nos escutaste Por que quereis ouvir de novo? Acaso Tornarei-vos discípulos dele? Os fariseus Então começaram a escutar E tu sim é discípulo dele Nós porém Somos discípulos de Moisés Nós sabemos Que Deus Falou a Moisés Mas Esse não sabemos quem é O homem respondeu E isso é de admirar Vós não sabeis de onde é No entanto Ele abriu-nos os olhos Sabemos que Deus Não ouve os pecadores Mas Se alguém é piedoso Faz por sua vontade Aí ele ouve Jamais se ouvi dizer Que alguém Tenha aberto os olhos Como um cego de nascença Se esse homem Não fosse Deus Não conseguiria fazer nada E eles responderam Tu nasceste Tudo em pecado E nos E queres nos ensinar Jesus Soube que tinha expulsado Quando encontrou o homem Perguntou-lhe Tu é que tu cresce No filho do homem Ele respondeu Quem é Senhor? Para que eu creia nele Jesus Tu já viste É quem está falando contigo Ele afirmou Eu creio sim O professor Gênero de Jesus Então Jesus Eu vim a esse mundo Para um julgamento Afim do que os Não veem Possam ver Os que veem Tornem-se cegos Alguns fariseus Estavam com ele Ouviram isso E lhe disseram Por virtude Também nós somos Cegos Jesus Respondeu Se fosse cegos Não tereis pecado Como dizeis Nós vemos O vosso pecado Permanece Então Deus Vai nos Essas aqui são as palavras Da nossa salvação Então Deus vai nos trazendo As categorias de cego E vai nos mostrando Quanto Às vezes A gente é resistente Para Para aceitar Para Quanto a gente é Siontomé Para acreditar em Deus Porque você vê Naquela situação Do cego ali Ele foi Nos 45 minutos Do segundo tempo Jesus falou Aí é eu Aí você não está vendo Não É eu Aí que ele se dobrou E ele passou Por uma grande Uma grande prova Ali diante dos fariseus E quando o Senhor Fala aos fariseus Vós conheceis A verdade E não aceitais São aquelas pessoas Que conhecem A palavra de Deus Mas eu só vou Até ali A página 5 A página que me interessa E tem aqueles Que não aceitam A semente Não conseguiu Fazer raios Teve até uma experiência Participou ali De um retiro De oração E trazendo Para o contexto Atual As pessoas Não conseguem Enxergar o contexto Que nós estamos Entrando Aquela passagem Do salmo Lá que nos diz Que nós caminhamos Como ovelhas Para o matador Eu creio Que é isso Atualmente Porque a humanidade Confia em qualquer coisa Menos em Deus Menos em Deus A humanidade Se entregou As paixões As perdições A tudo aquilo Que Nada é contra A vontade De Deus Tudo aquilo Que Não brotou Do coração De Deus Vivemos Um tempo De grande Blasfêmia Que Nós que somos Imagens semelhantes De Deus Não parecemos mais Estamos aparecendo Mais Uma imagem Semelhança Do demônio Muitas pessoas Se olham E é isso Porque ela escolheu A mentira Ela escolheu Permanecer na cegueira Porque Deus Ele vai Balançando a roseira No decorrer Da nossa história Mas é a questão Da aceitação É a questão De eu Aceitar Essa verdade Só uma forma De eu De essas escamas Cair dos meus olhos De eu deixar Aquele barro Ali lavar É quando Eu me dobro A verdadeira vontade De Cristo Que eu me entrego E eu te convido Nessa noite Meu irmão e minha irmã A se entregar A esse coração De Deus A esses corações Que estão Feito pedras Quantas pessoas Doentes Senhor Quanta maldade Seja lá No campo Do alimento Da medicina Quanta maldade E nós te trazemos Todas essas situações Nessa noite Ó Pai Tudo aquilo Que tem feito Mal para nós Não só no sentido De saúde Mas espiritualmente Te entregamos Cada realidade Cada filho seu Que caminha Na cegueira Não consegue Enxergar Como um todo Toda a proposta De Deus O Senhor Jesus Ele que é Senhor Exerce o seu Senhoria Em cada coração Trazendo toda a paz Toda a filialidade Toda a concorda Conheço um coração Tão tão grande Humilde E pequeno Que louva o Pai Por desejar Teu nome Aos pequenos Que tem o dom De amar Que sabe Perdoar Que deu a vida Para nos salvar Lava Lava Purifica Restaura-me De novo Serás o nosso Deus Em nós Seremos O teu povo Derrama Sobre nós A água Do amor Espírito De Deus Nosso Senhor Jesus Manda Teu Espírito Para Transformar Meu coração Senhor Jesus Venha Transformar O nosso coração Venha trazer Toda a paz Toda a fidelidade Que o Senhor Jesus Nos abençoe E nos guarde Em todos os nossos caminhos Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Obrigado Senhor Jesus Por mais essa noite De oração Por tudo aquilo Que o Senhor Tem feito por nós Pela Legião Acutes É uma alegria Sempre estar com vocês Mais uma noite De oração Na nossa quaresma Culta Semana que vem A gente tem de novo Eu gostaria de Pedir a vocês Para rezar Pela nossa missão Rezar Pela Pela minha missão Pela Minha família Por todos os desafios Que o Senhor Nos ajude Nos guarde Em todos os caminhos Vamos rezar A intenção Ao Santo Anjo Da guarda Nós Santo Anjo Do Senhor Deus Veloso guardador Se a Ti Me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarda Me governa Me ilumina Você que teve Pela primeira vez Se inscreva aqui No nosso canal Segue o nosso canal Aqui lá no No Youtube No Facebook No Telegram No Whatsapp Em todas as nossas redes Louvado e adorado Seja o nome De nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado e adorado Nós Estivemos unidos Sempre estaremos reunidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Salve Maria José São Miguel Arcanjo Beato Carla Coutes São José E Viva Jesus Até a próxima Tchau